E aí, dá uma segurada aí. Cara, parece que tá faltando alguma coisa pra essa música aí ficar perfeita. André, eu acho que a gente tinha que arrumar uma participação. Tá faltando uma participação. Uma participação pra cantar junto comigo? Deixa eu ver. Já sei, o cara certo, o rei da Kachá, meu amigo Vanderlei Vodê. O tipo é o melhor. Vai ficar porrado essa música aí com ele cantando. Eu vou ligar pra ele agora. Vou ligar pra ele agora. Liga pra ele agora. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. E pra cantar comigo, o maior cachaqueiro do Brasil, o Anderê Rodrigo. Tamo junto com Bailão, Cabaré e Cachaca. Venga! Anderê Renê! Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei, alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Amor que não aceitou uma outra mulher. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão.